O que é isso? Ale, Ale Can I fuck, bro? I see you, bro I can't odie, odie, odie I see you, bro Summer in love Uh, uh, uh 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 Ela senta demais Carvala Fai Carvala Fai Por cima do Fai Essa menina saca de mama pi na la to no beco te Y caja me pedindo, mas tu I um car a que te satiscai Essa menina sagaz, minha mamãe aqui na lado do perco de traibala Nome agora me pedindo, mas o Zaga é o cara que te satisfaz É o cálculo que acaba, é o cálculo que acaba, a da bola vai por cima do vado É o cálculo que acaba, é o cálculo que acaba, é o cálculo que acaba Aê, aê, quer a foda pra onde? E quer o que eu quero assistir pra lá?